O sol, vê se não esquece E me ilumina, preciso de você aqui O sol, vê se enriquece A turma reuniu-se na sala enfeitada Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você... Martinha carregava um pacote enorme Cheio de laços Suzana e Antônio conversavam animados Mariana pediu para Juju começar a brincadeira Cada um devia explicar antes Por que escolheram o presente para seu amigo secreto Quando Juju terminou de falar Um tênis, que mais parecia uma nave espacial Foi parar nas mãos de Felipe Este contou por que comprou o CD importado para o Luiz Que explicou por que escolheu a bermuda de surfista para o Bruno Bruno pôs-se a falar Nessa segunda-feira de noite estávamos dormindo E escutamos um barulho estranho Era a geladeira que tinha quebrado O técnico já teria avisado que se ela quebrasse mais uma vez Já era, só outra Daí minha irmã falou Pai, eu quero o computador Meu pai falou Não, filha, eu não posso comprar o computador Somente a geladeira Foi daí que meu pai me lembrou Bruno, seu presente do amigo secreto E meu pai falou Bruno, elabora um presente bem criativo Foi daí que eu tive uma ideia E elaborei esse presente Meu amigo secreto é o Rafa Nossa, cara Eu não acredito que você guardou essa foto Que idade a gente tinha? Seis anos Um abraço, cara Bom fim do ano Obrigada Era a foto emoldurada de Bruno e de Rafa Quando tinham seis anos de idade Foi passando de mão em mão O maior sucesso Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem ficou, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi O sol, vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai O sol, vem, aquece a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo O sol, vem, aquece a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo Oh, 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 oh